Bom, surgiu mais uma traição do Neymar, eu já mostrei aqui pra vocês, inclusive já mostrei a data dessa mensagem. Bom, a Celeste Bright é uma modelo internacional e ela posta fotos muito quentes ali no seu perfil, inclusive eu tive que caçar algumas fotos mais suaves pra mostrar aqui pra vocês, né? Então essas são algumas fotos mais suaves do perfil dela. Como vocês viram, o Neymar mandou ali palminhas, né? E provavelmente foi em alguma foto quente pelo padrão de fotos que ela publica. Primeira questão aqui, é traição mandar palminhas pra uma foto mais quente? Vão me dizendo. A segunda questão é quando foi essa mensagem? E eu já mostrei pra vocês por meio de um levantamento, que eu não vou ficar repetindo aqui, é só vocês assistirem o Reels anterior, mas a mensagem foi enviada entre o dia 10 de janeiro de 2023 até o dia 18 de junho. Ou seja, a mensagem foi antes do pedido de desculpas do Neymar. E não é segredo pra ninguém que o Neymar não só traiu a Bruna Biancardi com a Fernanda Campos, é claro que ele já traiu outras vezes. E obviamente que essas palminhas aí foram pra iniciar uma conversa, que posteriormente viraria um assunto mais quente, e por aí vai. Então sim, na minha concepção, o Neymar tinha sim a intenção de trair a Bruna quando enviou essas palminhas. E ele estava com ela, porque ele assumiu o relacionamento com ela em janeiro de 22, e essa mensagem foi a partir de janeiro de 23, e eu arrisco a dizer que foi quando Bruna já estava grávida. A modelo chegou a fazer uma nova publicação nas redes sociais, porque foram atacar ela. Na print das palminhas, ela comentou o seguinte, Se você tem uma namorada, não mande mensagem pra outras garotas. Isso é um desrespeito com sua parceira. E agora ela fez uma nova publicação falando ali sobre não conhecer o Neymar, porque muita gente disse que ela queria aparecer e tudo mais. E por ela ser de um país do exterior, não conseguir encontrar especificamente de onde ela é. Mas ela disse que por não ser do Brasil, ou por não ser ligada em futebol, ela não conhecia o Neymar. Mas também é claro que ela deveria saber a repercussão, até mesmo porque o Neymar tem 210 milhões de seguidores, não é qualquer pessoa que tem esse número. E aí ela escreveu o seguinte, Eu não sabia quem ele era antes, só fiquei cansada de ver muitos desses DMs de caras com namoradas ou esposas. Ele não é o único, sinto que as meninas precisam ser mais vozes, pois eu conheço a dor. Galera, seja melhor, porque merecemos melhor. Enfim, é por mais que tenha feito a publicação ali do direct, que o Neymar mandou, depois um textão, a Celeste decidiu apagar tudo. Neste momento não tem mais nenhum story disponível, porque ela meio que não aguentou a pressão. A galera foi criticar e tudo mais. Inclusive eu quero saber suas opiniões. Vocês acham que a Celeste está errada expondo essa mensagem, ou está correta? Por ironia do destino, veio bem após uma traição do Neymar, que foi exposta na mídia e tudo mais. Como eu já disse pra vocês, lá no Reels que eu postei mais cedo, a galera está falando, ah, ele mandou essa palminha depois do pedido de desculpas. E eu acho que esse pedido de desculpas do Neymar não foi especificamente pela traição com a Fernanda Campos, e sim por todas as traições. A da Fernanda foi somente a traição que vazou. Obviamente que o Neymar já ficou com outras garotas enquanto estava com a Bruna. Então, querendo ou não, o Neymar pediu desculpas pelas traições dele. Essa palminha veio antes do pedido de desculpas, né? Então a gente tem que analisar agora se ele erra depois do pedido de desculpas, o que seria muita hipocrisia, obviamente. Bom, faz somente oito dias do pedido de desculpas e por enquanto não temos nada do Neymar desde então. Mas continuaremos atentos e acompanhando toda essa situação. Bom, por enquanto é só, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!